Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Hoje eu tô num setup diferente, porque eu tô tendo que jogar no computador do Teteus, tá, gente? Porque essa demo eu não consegui gravar no meu computador, então eu tô gravando aqui no computador do Teteus. E eu vou colocar agora pra gente jogar. Aumentei um pouquinho o meu microfone aqui. Essa demo, ela tá sendo feita de um projeto de um remake de Code Verônica feito por fãs, tá? Então, não é um produto oficial. Vou deixar o link na descrição pra quem tiver interessado em conhecer o projeto. Lá vocês encontram link pra demo e etc, tá? Eu vou colocar aqui pra jogar o modo história, né? E aí aqui tem, ó, você pode jogar a demo. Algumas legendas estão em português, algumas coisas estão dando erro, tá vendo, na letra e tudo, na fonte. Mas é uma demo, ela é feita na Unity e ela é feita por fãs. Então não é nada oficial, não dá pra gente esperar um negócio super oficial, tá? Super bem feito e tudo, né? O que importa é a intenção. Então vamos lá. Pronto, tava tocando música do Code Verônica aqui, né? Tá, e aí, ó, eles fizeram a roupa da Claire, bem fiel ao Code Verônica mesmo. Pegaram o rosto da Jordan McEwen, que é a Claire do 2 Remake. Aqui você pode equipar o isqueiro. E aí aqui, eles colocaram algumas cutscenes que eu vou cortar porque são as cutscenes do jogo mesmo, tá? E aí eu vou andar um pouquinho por aqui pra gente conhecer um pouco. Eu não sei se eu vou até o final da demo, mas é muito mais pra gente ver como é que tá ficando. Ah, eu tô jogando no controle, tá? Do PS4, né? Usando aqueles mapeadores, né? Mas o menu você só consegue fazer no teclado e mouse, né? No mouse, no caso. Mas se você tiver esses mapeadores, você consegue jogar. Eu tô jogando no controle de PS4, no caso. Não consigo guardar esse... Abre a porta. Essa porta não tem, né? No jogo original. E aí, como eu falei pra vocês, ela tá em... Algumas partes estão em português, mas vocês podem ver que ela tá, na verdade, em inglês. Tem partes que estão em espanhol, tá? Tá bem... Ó, aqui, por exemplo. Esta porta não tem maçaneta. Aqui tá em português, mas o item tava em inglês. Aqui tem um file. Eles atacaram de repente. Logo o lugar ficou cheio desses monstros. Meu esquadrão, todos mortos. Está uma bagunça lá fora. Estou ferido, mas consegui escapar. Tranquei a porta da cela, então estarei mais seguro. Espere. Aí tem aqui a continuação. O prisioneiro. Pelo menos ela deve escapar desse maldito lugar. O que vocês fizeram com a minha casa. E aí é um file do Rodrigo, né? Que a gente viu ele ali na cela. Inclusive, vamos voltar lá pra ver o Rodrigo. Bem rapidinho aqui. Vamos voltar lá. Ó, dá pra correr. Tem que segurar aqui o... O analógico esquerdo, mas dá pra correr. Ó, não dá pra falar com ele, né? Mas eles refizeram o Rodrigo. E, tipo, tá bem fiel aqui o cenário e tal. Tá bem legal. Uma faquinha. Boa. Essa faca também tá no jogo original. E vamos lá. Vamos dar mais uma vortinha por aqui. Ok. Ó, a puerta está bloqueada. Então, já tá misturando um pouco aqui. Ó, o menu tem que ir... Tô tendo que ir no mouse. Pronto. Abri a porta. Eita. Claro, deu um pulo ali. Aqui também tá tudo bem... Bem fiel, né? Ao jogo clássico. Ó, o caminhão. Aqui. Não há nada. Eu vou cortar também, porque é a cena do jogo original. Sai, 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 sai. Não vou usar a faca, não. Então, as cutscenes, eles ainda estão usando do jogo original. Mas já dá pra ter uma ideia, né? Do que esperar e tal. Aqui não abre? Acho que não. Tá. Aqui também eu vou cortar, que é a cutscene do Steve. Aqui pegar a pistola. Tem que aceitar com o mouse aqui, beleza. Aqui tem uma muniçãozinha. Pegar uma munição, beleza. Tá? Aqui você vai precisar do medalhão, né? Assim como no jogo original. Então, vamos por aqui. Tem que equipar a arma. Deixa eu ver como é que eu equipo a arma aqui. Eu já tô com ela? Tá. Como é que eu ponho a arma? Eu não tô conseguindo pôr a arma, não. Equipe. Ah, tá. Tinha que colocar no... Aqui tem um zumbi. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Opa! Ué, não tô acertando ele, não. Eita! Ê, bugou! Bugou a parede aqui. Peraí, 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 peraí. Vamos... Vamos pro outro lugar aqui. Vamos lá. Pegar uma ervinha ali, que eu acho que a Claire já tá meio na capa do Batman aqui. Deixa eu usar uma. Pronto. Usei as duas aqui que eu tinha pra ficar de boa. Legal, né? Tem um menu rápido e tal. Isso é legal. Vai, não acerto. Só quando ela é na cabeça que não sai o sanguinho. Vai me pegar aqui. Tá? Mais umas balinhas aqui. Ali tem mais. Ó, ela carregando estilosa. Gostei. Tá. Gente, é... Sempre lembrando que isso é feito por fãs, né? Não é nada oficial, então... Não se espera a perfeição de algo que não é oficial, tá? É, o sangue deu uma bugada aqui, mas tudo bem. Faz parte. Tem aqui um banheiro. Tá, vamos dar mais uma exploradinha aqui. Ah, que é o alojamento, né? Então... Minhas balas tão acabando, então eu vou dar uma... Segurada na emoção aqui. Deixa eu só dar uma. É, é bem... Tipo, eu tô acertando ele no... Tipo, a queima-roupa, mas não tá... Sai... É tipo, ele não morde, né? Ele te arranha. É, eles devem estar trabalhando ainda na... Aqui tem mais um file. Que é um file, na verdade, do jogo mesmo, né? Então eu vou sair aqui. Esse file tem no jogo, exatamente nesse lugar. Muito bom. Gostei da fidelidade. Agora, tem um lugar ali que... Eu não fui. Deixa eu dar uma olhada ali. Ó, tem uma munição aqui. Que lugar é esse? Esse é um lugar novo! Ah, mas não abre? Acho que não abre. Ah, abriu. Vamos ver. Tá louco? Tá pegando fogo aqui, bicho. Eita, quase. Não tem nada? Ok. Será que vai ter os cachorros ali? Eita, morri? Ô, louco! Enfim, eu tava... Eu achei que eu tava no fine, mas eu não estava. Enfim, gente, essa é a demo do Resident Evil Code de Verônica, que tá sendo feita por fãs. Pra quem tiver interesse em conhecer o projeto, vou deixar o link na descrição. Esse fone tá caindo no meu ouvido. Então, o vídeo é esse. Obrigada, Teteus, tá aqui do lado. Obrigada por me emprestar aí o seu setup pra poder gravar esse vídeo pro Resident Evil Database. E eu não consegui jogar no meu computador, eu queria ter feito live pra explorar melhor e tal. Mas esse vídeo é mais pra vocês conhecerem mesmo o produto, né? O projeto, na verdade. E eu já tinha feito um vídeo fazendo um react do primeiro trailer do projeto. React, né? Antes que venha eu me corrigir. Uma reação, né? Então, também vou deixar ele nos cards aqui pra vocês conhecerem mais também do projeto. Eu falei algumas coisas lá, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau, tchau.